Dana White anunciou ontem à noite uma notícia bombástica A contratação da Kyla Harrison, bicampeã olímpica de judô e bicampeã da PFL Curiosamente, logo no instante em que a divisão feminina até 66kg foi dissolvida Nem aparece mais no banco de dados, no site oficial do UFC De todo modo, a Kyla já vai estrear com os holofotes em cima Enfrentando a ex-campeã Holly Holm do UFC 300, dia 13 de abril E é um title eliminator, tá? A vencedora vai pegar Raquel Pennington ou Juliana Penha Que disputam o cinturão do peso galo feminino mais pro meio do ano Vamos lá, muita coisa pra desempacotar Em primeiro lugar, reforço fabuloso pra divisão Uma resposta imediata à luta horrorosa que valeu o título no último sábado Entre Maíra Bueno e Raquel Pennington Representa, ao mesmo tempo, um desfalque tremendo a PFL Hoje, a grande concorrente do UFC A Kyla era a maior estrela da casa antes da contratação do Francis Engano e do Jake Paul Ela versus Chris Borg, que veio com a compra do Bellator Era uma das maiores lutas que a PFL poderia mandar em 2024 O presidente da PFL, Don Davis, já chiou No entendimento deles, a Kyla não tava livre no mercado Tinha mais uma luta a cumprir O corpo jurídico do UFC é conhecido por ser chato Não acho que dariam esse mole Mas sabe-se lá, a questão pode ser judicializada O que pega mais pra mim é a questão do peso A Kyla competia no judô com 78 quilos Na PFL, venceu dois torneios com 70 E o mais baixo que chegou no MMA até hoje foi 66 quilos Quando se testou no Invicta 61 quilos é inédito na carreira dela, que completa 34 anos agora em 2024 Se um, ela chega na marca E dois, com qualidade, sem estar à beira da morte É uma incógnita O repórter Ariel Hawane adicionou Que a opção de reativar a divisão até 66 quilos Sequer foi cogitada pelo UFC Ainda assim, Kyla decidiu topar esse enorme desafio Pra assinar com o maior evento do mundo Pra isso, inclusive, recusou uma superluta com a Chris Borg No dia 28 de fevereiro, na Arábia Saudita Naquele card com campeões da PFL Enfrentando campeões do Bellator Outra dúvida que pipocou muito hoje Então, essa é a luta principal do UFC 300? Não, nem teria como Não vale cinturão algum Serão três rounds Harrison vs Holly Holm Compõe o card principal Junto com Charles vs Saruken Holloway vs Gate E Shaonan vs Willi Zeng Então, segue faltando a cereja do bolo A luta que vai liderar toda essa galera Foi aí que surgiu com força o mais novo boato De que a luta principal do UFC 300 Será Amanda Nunes vs Chris Borg 2 Por que isso? Porque a Leoa, de fato, esteve no UFC 297 do último sábado Inclusive, pra isso, dirigiu quatro dias até chegar no Canadá E depois das atuações abaixo da crítica da Bueno e da Pennington Basicamente, disse a ESPN americana que pretende voltar Não cravou nada, pra deixar claro Mas meteu aquele velho papinho De que não consegue se afastar do esporte que ama Ainda se sente campeã Jovem, poderosa Rápida, etc, etc Deixou até um Vou voltar pra casa E vamos ver o que acontece no final da entrevista Ciborgue imediatamente foi no Twitter e se convidou pra festa Abre aspas Mas acho que a chance desse ser o prato principal pro UFC 300 Beira a zero Explico Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar como a Cris saiu do UFC Foi em 2019, quando tinha 34 anos e o contrato expirou Não foi renovado Na época, existia a divisão até 66 quilos E a revanche com Amanda Nunes era uma das maiores lutas a se fazer no momento Só que Cris gravou Dana White nos bastidores sem o consentimento do chefe E publicou a conversa nas redes sociais com a legenda errada Sugerindo que ele disse algo que ele não disse Dana ficou tão puto que a liberou imediatamente Abriu mão daquele período de exclusividade na negociação O Bellator apareceu e a contratou O presidente do UFC chegou a cravar Eu não faço mais negócios com a Cris Ciborgue E de lá pra cá não foram poucas as cornetadas e acusações de ambos os lados A Cris até apareceu num vídeo do Jake Paul Que chama o Dana White de drogado e explorador de atletas E ainda que a gente imagine que o tempo cura tudo E o relacionamento pra lá de deteriorado não seja um fator aqui Porque Dana de fato consegue botar os interesses da empresa À frente das suas opiniões pessoais Entre parênteses, ele nunca odiou alguém como o Tito Ortiz E mesmo depois do cara se pesar com uma camisa que dizia Dana é a minha cadela O Tito cumpriu o contrato com o UFC até o fim Ainda caímos na questão do peso Repetindo, a divisão até 66kg feminina não existe mais Se não voltaram atrás pra acomodar a Kyla Não vai ser pela Ciborgue com 38 anos e todo esse histórico que vão E a Cris nunca bateu 61kg na carreira Ela fez dois testes em 2016, quando tinha 32 anos E chegou até 63,5kg Pra quem não lembra, não deu certo A Cris ficou miserável, parecia uma caveira Tem um vídeo aqui no YouTube, no canal da ESPN Com quase 7 milhões de visualizações Que mostra o processo É até desumano, comovente Aí você me diz que agora, perto de completar 39 anos Ela vai tirar ainda mais 2kg? Mas beleza, vamos imaginar que o Dana White perdoou E o peso milagrosamente vai sair em 2 meses e meio Que é o tempo que falta pro UFC 300 1. Na teoria, pra voltar da aposentadoria Amanda Nunes teria que fazer os 6 meses de exame antidoping 2. Ainda assim, não seria a luta principal Porque não vale o cinturão E 3. O UFC 232 vendeu menos de 700 mil pacotes E Amanda vs Cris era a luta co-principal De John Jones vs Gustafson 2 Fica difícil imaginar que com as duas liderando Tantos anos depois, venda sequer a mesma coisa É inquestionável que essa é uma luta importante Mas por todos esses percalços Não vai ser a principal do UFC 300 E comercialmente falando Ela é mais importante pro fã brasileiro Do que pro americano que compra a PPV O meu palpite final é que Amanda Nunes vai voltar em 2024 Mais pro final do ano E que ela, Juliana Penha e Kyla Harrison salvam a divisão feminina até 61kg Aquecem novamente Só que a Ciborgue não cruza a ponte Infelizmente tem muitas barreiras no caminho Mas pensando pelo lado positivo Ainda resta ela a duríssima missão De tentar bater a Larissa Pacheco E conquistar o inédito cinturão da PFL O único que falta a ela Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Vocês acreditam que o cenário não é bem esse? Pode acabar rolando Amanda Nunes e Chris Borg? E como vocês acham que rolaria? O que eu tô vendo errado aqui? Ou se vocês concordam mais com o que eu tô dizendo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Não esquece de deixar o like Ajuda bastante a gente circular pelo YouTube E não perde também a resenha de ontem Que foi sobre a possibilidade de termos Habib Nurmagomedov e Leon Edwards Como luta principal desse UFC 300 Você clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã